Aí, é o baile dos vigaristas A fonte dos mandeiros, hein? Cuidado, colapada! Toma, 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 toma Vem que eu tô com uma música, ó Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma a noite inteira Toma, toma a noite inteira Toma, 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 não te espera Toma, 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 não te espera cuidado com a lapada toma 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 vem que eu to com a move oh Toma, 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 E aí